Olá, meu amigo, minha amiga do canal Coisas do Vovô, meu nome é Jorge. Hoje eu vou mostrar para vocês como produzir um feijão caipira muito bonito e muito gostoso, baseado nos costumes antigos. Mas antes de eu começar o passo a passo, eu quero pedir para vocês inscrever no canal, deixar o like, gostando do vídeo, divulga nas suas redes sociais, os passo a passo, o manejo todo eu vou deixar na descrição do vídeo, ok? Agora vamos para o primeiro passo, que é catar o feijão, é selecionar o feijão. Eu estou pondo um pouco assim na peneira, para questão de tempo do vídeo, para ele não ficar muito longo. A intenção aqui é separar todas as impurezas do feijão. Na maioria do feijão que vem de supermercado, ele já vem já peneirado, ele já vem selecionado, então facilita bastante. O nosso aqui, como nós mesmo que produzimos, agora foi só banado, agora a gente tem que ser catado, retirar todas as impurezas, os que estão podres, os pedacinhos de madeiras, etc. Vou fazer isso aqui agora. Tirando todas as impurezas, ele vem tomar vasilha. Nessa vasilha, eu já tinha deixado o feijão catado antes, para ganhar tempo, como eu falei no vídeo. Agora eu vou lavar o feijão, vou deixar ele de molho, para que todos os gases, ou praticamente todos, em torno de 80% dos gases que é possível produzir no corpo humano, através de ingerir o feijão, vai ser eliminado hoje, vai ficar de molho por volta de 12 horas. Ok? Olá, meus queridos, voltamos. Dá para mostrar para você como é que começou o feijão. Eu deixei ele tampado, ok? Para não cair nada dentro, olha como é que fica de bolha. Agora ele vai ser lavado três vezes, ou quatro, vou tirar todo esse gases, transformado em bolha, e põe ele para cozinhar. Ok? Então, daqui a pouco, eu mostro para vocês, já eles, já no caldeirão de ferro, 11 anos. Aqui tem feijão, dois quilos de feijão, para nossa família, que são três casas, nossos filhos, e o consumo para 15 dias, ok? Voltamos, meus queridos, agora já está com ele na fornalha, o feijão na vasilha, no pão fornalha. Vou mostrar para vocês a nossa fornalha. Olha o feijão, está quase fervendo, é só esperar, tem uma chaleira ali para colocar a água quente no feijão, se precisar. Aproveitando a oportunidade, vou mostrar para vocês também aqui, a nossa coleção de panelas de ferro, nossas peneiras, nossos utensílios, daqui tem o nosso pilão também, para fazer a paçoca. Ó, ok? Agora a gente vai voltar para o fogão, e dizer para vocês que vamos acompanhar, como vai demorar, a hora que o feijão estiver cozido no ponto, eu volto a mostrar para vocês. Olá, meus queridos, voltamos, para finalizar o nosso feijão, depois de quatro horas com ele no fogo, olha como ele ficou, pode estampar a canela, o caldo muito roxinho, feijão muito lindo, e com certeza vai estar muito saboroso. Qualquer qualidade de feijão, exceto o branco, o amarelo e o preto, se você quiser fazer, fica com essa cor aqui, tá? O carioca, esse jalo rajado, que é o que nós ponhamos hoje, e o roxinho. Nós usamos, aqui em casa, essa escuia de coité, para que refresca o feijão, para poder pôr ele nos potes, para armazenar. Por quê? Nos potes, tanto esse de embalagem que você compra, ou aproveitamento de vasilha, de requeixão, ou de extrato de tomate, o plástico não é legal você colocar coisas quentes, porque pode soltar substâncias que fazem mal para a saúde. Ele tem que estar com a temperatura ambiente, para você colocar nele. A gente tira o feijão daqui, coloca nessa cuia, espera naturalmente ele refrescar, para, ou no freezer. Ok? Uma vez colocado no freezer, você não descongelando ele, ele aguenta até seis meses congelado, sem perder o sabor e a qualidade. Mas, se você descongelou, você tem que consumir naquele dia, ou no máximo no outro dia, senão ele vai perder o sabor. Ok? Vou continuar aqui, aí você vai vendo a qualidade do feijão, a beleza, né? Porque o sabor é só quando vocês fizerem nas suas casas, para vocês sentirem o tanto que é gostoso. Ok? Vamos lá, vamos continuar tirando. A gente usa também esse suporte de panela de ferro, para não correr acidente com as cuia, porque ela tem um fundo redondo, né? Naturalmente, ela vira. Continuando o nosso vídeo, vou mostrar para vocês agora, a embalagem do feijão. O nosso feijão já foi resulhado, já pode colocar no pote de plástico, tranquilamente, sem nenhum dano à nossa saúde. Ok? Eu estou usando um pouco de vasilha mesmo, no dia a dia do caso, que é embalagem aproveitável da da nossa cozinha, do dia a dia, que é o que eu estou usando, no caso aqui, uma vasilha de extrato do tomate. Só vou mostrar para vocês como que fica. Ok? Vou aproveitar tudo aqui, o calcinho da vasilha, e outro copinho que está aqui, escondidinho aqui. sempre acontece de um ficar mais cheio do que o outro, aí você vai aproveitar tudo, você volta, se estiver muito cheio, você tiver um pouco completo, as quantidades ficam muito parecidas, para que na hora que você for consumir, vai se pegar um como o outro, está a mesma quantidade. Olha, agora é o seguinte, é só tampar, e levar o freezer. Dessa maneira aqui, se você deixar ele direto, ele fica seis meses, até seis meses com qualidade. tá bom? Espero que tenham gostado, um abraço para todos, e com Deus!